Música A zensa sangue de formigamento ou dormência podesermiu e tal vez é sentida no rosto ou em alguma região da cabeça vírgula hipodesorga por diversas causas vírgula desveu uma simples pancada que acontecer na região vírgula uma enxaqueca vírgula transtornos na atem vírgula uma infecção ou inflamação de nervos da face vírgula como também uma pós uma cirurgia dentária vírgula por exemplo Música O formigamento é caracterizado por uma alteração da sensibilidade que é proporcionada pelos nervos vírgula no entanto vírgula também pode ser desencadeada por uma crise de ansiedade vírgula já que alterações psicológicas também podem provocar sintomas físicos Música Saiba mais sobre este assunto em doenças psicossomáticas ponto um ponto pr o d l e m a s o d o n t o l o acento agudo g e c o s uma causa comum de formigamento ou noroestou ou na cabeça zãs ou problemas dentários como pulpites vírgula periodontides ou mesmo uma vices ou dentário vírgula que podem causar estímulos em nervos da face e provocar dormência que vírgula normalmente vírgula está acompanhada de dor Música Uma edifunção na articulação temporomandibular vírgula conhecida por atem vírgula além de provocar dor e estalidos durante a movimentação da mandíbula vírgula também pode provocar formigamentos na face e que podem ser acompanhados de dor da cabeça Música Confira mais sobre os sintomas e como tratar a disfunção temporomandibular.2.altrccdl o atua e s e n o s e n e r v o s f a c e a i s inflamações que podem surgir nos nervos que levam sensibilidade a face ou crânio podem causar formigamentos que são zentidos noroestou ou na cabeça Alguns dos nervos que podem ser afetados são nervos trigêmeos vírgula facial vírgula glósofaringe ou occipital vírgula por exemplo vírgula que vírgula Embora acostumem provocar dor quando os zanio afetados vírgula formigamento ou a dor menquilha também são sintomas possíveis Música Geralmente vírgula esta alteração costuma ser temporária vírgula e não durar mais que alguns dias vírgula pois pode ocorrer pelo inchaçó dos tecidos da face Música No entanto vírgula caso tenha havido alguma lesão do nervo vírgula a alteração na sensibilidade pode durar muitos meses a necessitar de um tratamento prolongado como dentista ou como um cirurgia no mastilo facial vírgula dependendo da gravidade do quadro Música 4. Enx aqui o S é apesar do principal sintoma da enchaqueca a zerador de cabeça vírgula deve ser lembrar que ela pode vir acompanhada de alterações na sensibilidade em alguns locais do corpo vírgula como na face Música Além disso vírgula a enchaqueca como aura pode provocar sintomas sensitivos antes mesmo da dor de cabeça surgir vírgula como visão de acumentos brilhantes ou dormências Música Confira como identificar e o que fazer para tratar a enchaqueca. 5. A ansiedade é uma crise de estresse e a ansiedade pode provocar alterações na sensibilidade e a sensação de formigamento em diversos locais do corpo Também é comum que surja localizada no rosto, língua ou na cabeça. Geralmente, formigamento nestes casos é leve, é passar após alguns minutos, quando a pessoa conseguir acalmar-se, podendo usar as medidas naturais para aliviar o estresse e acabar com o formigamento. Comandos naturais para aliviar o estresse e a ansiedade .6.ALTRAC Cedilha ou atua SDAFAC é o surgimento de nódulos, pólipos, infecções, como as sinusites, inflamações, deformidades ou até mesmo, um tumor na face ou no crânio, podem comprometer a sensibilidade de nervos, provocar alterações na circulação, desângio ou qualquer outro tipo de comprometimento. Toda a integridade dos tecidos que geram formigamentos .6.ALTRAC Cedilha ou atua SDAFAC Desta forma, sempre que a Zé investiga uma causa de formigamento ou nanorosto ou cabeça, o médico deverá pesquisar a presença de alterações nestarigiana através do achame físico. .6.ALTRAC Cedilha ou atua SDAFAC Durante a consulta é importante informar ao médico e há quanto tempo surge o exensoção de formigamento ou exerce sistema ou tiros sintomas, tanto físicos como emocionais. .6.ALTRAC Cedilha ou atua SDAFAC O que é importante é lembrar que existem diversas outras causas de formigamentos que podem surgir em varia de as regiões do corpo, que devem ser lembradas sempre que as causas mais comuns na uniforme encontradas, como deficiências de vitaminas e minerais, problemas circulatórios, efeitos colaterais de medicamentos, alcoolismo ou até mesmo, doenças neurológicas graves, como esclerose múltipla ou AVC. .6.ALTRAC 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 .7.ALTRAC 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 Psicólogo.